Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois se me usou Agora vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou Ela que dá meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do barra pra beber Sem balada, sem sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do barra pra beber Sem balada, sem sair por aí Sem mim Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois se me usou Agora vem querendo oficializar Agora vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou Ela que dá meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do barra pra beber Sem balada, sem a mesa do barra pra beber Sem balada, sem balada pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E D7 CDs Esse é Matheus e Ana Guardeão Para o patrão pequeno de folgações No patrão, sou D6 CDs 1 CDs E D7 CDs Ed Play Everard CDs No patrão Esse é Matheus e Ana Guardeão No patrão, não tem gosto da ação Parecia polêmica Em nome de AF, que ele passou aí Mas vamos ver assim, ó E D7 CDs Eu tenho a sua matéria, tela aberta o verde Me ligando O meu desprezo aperta o vermelho Rejeitando Não tenho nada pra falar Com quem me desprezou Me abandonou A F vendeu e quer voltar Eis inconformada Não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo Ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela Aperta o verde Me ligando O meu desprezo aperta O vermelho Rejeitando Não tenho nada pra falar Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Me liga, eu não atendo Não atendo Ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Agora meu patrão ID7CDs É ID7CDs É Veracenês Em nome de Matheusson Bora Paredinha Bolêmica Bajoade ID7CDs Chama no forró Aqui tem forró Forró de verdade O porro dançado Olha, respeita meu forró Que tem swing de verdade Só tofonando a cara O porro dançado da vontade Toca no paredão E sinta esse grave Mas tem uma coisa Que não pode faltar Cantor tem que ter voz Se não tiver pode parar Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Oh, forró Sai o porro dança Swing de gogó Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Eu não ouvi foi nada Chama Chama no forró Estourou Bora, sai leitão Bora, toma Acaba com esse forró Chama Fala, respeita meu forró Que tem swing de verdade Só tofonando a cara O porro dançado da vontade Toca no paredão E sinta esse grave Mas tem uma coisa Que não pode faltar Cantor tem que ter voz Se não tiver pode parar Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Chama no forró Fala que tem que tem que tem que tem Swing de gogó Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Eu não ouvi foi nada E o porro daça, o porro daça E o porro daça A gente fica junto, não tá dando em nada Se eu fosse você, a gente hoje só tava Fazer porque eu tento tocar minha vida Mas quanto dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar Fazendo de dor pra minha vida Mas porra, e aí vamos ficar assim Ou vamos ser feliz Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Toca igual atrevido do Alito Motos E você também tá tentando se virar Fazendo de dor pra minha vida Mas porra, e aí vamos ficar assim Ou vamos ser feliz Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Toca aí, parede FC, acessório, nos mando passejado, cantor Pare então, CM, aqui do CM, é em vez do Gassum E T7 CDs Pare de amigas, a barra, matei o som Ô, pipoca de forral, vinguim É forró pra se dançar, não é de turma, bora, simbora Bora meu parceiro, Matheusinho, está aqui com o forró Show, menino Olha, mais um fim de semana, a gente tá no meio do mundo O turno amagaceiro é 100% vagabundo Tô bico, tô bico, dançando com o lido O corre é meu, mas quem diz é meu amigo Faz um fim de semana, a gente tá no meio do mundo O turno amagaceiro é 100% vagabundo Tô bico, tô bico, dançando com o lido O corre é meu, vai! A gente só é pra beber E seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro é pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber A gente só é... Vai! Fiquei solteiro é pra beber Ó, porração! Chama de... A vida é minha, eu não quero nem saber Abre, olha aqui a bobo da mala Aumenta o som e desce mais uma gelada Abre, olha aqui a bobo da mala A gente bebe e dança junto com a mulherada Abre, olha aqui a bobo da mala Aumenta o som e desce mais uma gelada Abre, olha aqui a bobo da mala A gente bebe e dança junto com a mulherada Eita, porração! Bora, Chauvi, é macia Não tá comigo no forró Eu, parceiro, chorre e som Bora ao forró, ali Bora, marquinho dos teclados Esse é moral Chamando o forró Olha, mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo O turno na bagaceira É o cem por cento vagabundo Tô bebo, tô bebo Tô bebo, tô bebo Tô bebo, dança junto com a mulherada O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo A gente sai é pra beber E seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber A gente sai é pra beber E seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Abre Olha aqui a boa porta-mala A gente bebe dança junto com a mulherada Oh, forró Isso é o novo cantor, menino Tocando muito forró para o sorroseiro dançar Show, show Chama, navega Bora, meu parceiro Porró Rodinho me tocando nos paredão Então avisei o véi fazendo aquele vizinho E chamei a galera pra fazer do mesmo jeito Eu disse Abra a rodinha pro velho dançar Forró E abra a rodinha pro velho dançar Forró Abra a rodinha pro velho dançar Forró Arrastando só a chinela Eles nunca andam só E abra a rodinha pro velho dançar Forró E abra a rodinha pro velho dançar Forró Arrastando só a chinela Eles nunca andam só Olha o parceiro Dalmenguis E o centro campeona Divina Lúcia Sessório L.S. Gaste que cheira no fim E já era final de festa Quando cheguei pra beber O clube tava cheio Tava maior, bafolê Voltado de noveia Dançando até o chão Tocando porró De homem tocando no paredão Então avisei o véi fazendo aquele vizinho E chamei a galera pra fazer do mesmo jeito Eu disse Abra a rodinha pro velho dançar Forró E abra a rodinha pro velho dançar Forró E abra a rodinha pro velho dançar Forró Arrastando só a chinela Eles nunca andam só E abra a rodinha pro velho dançar Forró E abra a rodinha pro velho dançar Forró Abra a rodinha pro velho dançar Forró Arrastando só a chinela Eles nunca andam só Bora meu parceiro Dalmenguis Divulgações Eita Beijão e da mídia Os garotos Divulgações Bora meu parceiro Jornos 9 Eita Bora Renato Migs Outro CD Baby Migs o filho do rei Bora meu parceiro Jornos 9 Outro CD Estourou Tchau 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 E aí